Tá, vai. É, vai passando, Tiago. Não fala nada não, vai. O melhor que eu tenho pra te dar O dinheiro não pode comprar É um quebrantado coração Disposto a te ouvir Confesso que eu quase me perdi O mundo fez de tudo pra me corromper Foi quando eu me lembrei Do que minha mãe falou De que vale a vida sem Deus Ganhar o mundo inteiro e se perder Não vale nada andar sem Deus Viver sem Ele não dá O melhor lugar do mundo É o centro da Tua vontade, oh Deus Tua vontade, oh Deus O melhor lugar do mundo É perto do Pai Mas vale um dia em Teus atrios Que mil lá fora De que vale a vida sem Deus Ganhar o mundo inteiro e se perder Não vale nada andar sem Deus E ver sem Ele não dá E ver sem Ele não dá O mundo é perto do Pai Mas vale um dia em Teus atrios Que mil lá fora E aí, oh Deus E aí, oh Deus Você tá me descansatando Calma Calma, eu tenho uma vergonha Fala logo Calma Vai, vai, vai Fala logo, fala logo E eu não vou tomar aqui Eu sou fulhento E aí, oh Deus Nossa, tô muito feita Vai Nossa, que eu vou Pera Tiago, então Ela vai começar a música agora Não, é pode deixar Depois eu corto Tchau Tchau